A diretura vai estar autorizada a fazer os poços e não tem nem por que a gente não fazer. Acabei de vir aqui do povoado de São Miguel, com o Neto, que ele está perfurando um poço lá e vamos colocar o sistema simplificado de abastecimento d'água para a comunidade. Estamos perfurando 30 e vamos perfurar mais 30. Nós já vamos com 12 poços da Teseana, com mais 60 até o final do próximo ano. Nós vamos estar com 70 poços da Teseana em apenas 4 anos. E os últimos 12 anos não chegou a 20. Não chegou a 20, nós vamos terminar com 70. Olha a diferença. A diferença é muito grande. Nós estamos trabalhando. E aqui dentro, tem a Caxerimburgo. Assim que terminar a praça do povoado de São Miguel, a gente vai autorizar o processo licitatório. A zona rural de Caxias, primeiro distrito. Para esses jovens, para as mães de família, essa praça. O que a gente fala para o jovem? Para o jovem, quando você visse um local de encontro, um local de informação, colocar a internet para esse país, gratuita para todo mundo, porque hoje ninguém vive sem internet. Você quer informação? Você abre a internet. Quer saber notícias? Abre a internet. Às vezes a internet não funciona, mas a internet funciona e toda a notícia é do mundo. Do mundo. Quer estudar? A internet ajuda. Esse jovem precisa. E para as mães? Como diz o Dona Lindão. Deixar o sedentarismo de lado. Praticar atividade física. Às vezes o que nos adoece, está aqui um médico, é vereador, mas é médico. O que nos adoece é a falta de atividade física, é a falta de exercício físico. Isso adoece a gente. A gente está ali sedentário, só sentado, sem fazer nada. Cansa cada vez mais. Propicia doença. E o nosso sistema imunológico está fragilizado. Então a gente precisa fazer exercício físico. E a prefeitura vai colocar uma academia na praça. Vai colocar uma academia para que as senhoras, para que os senhores possam sim fazer suas atividades físicas. Então o nosso compromisso está sendo assumido publicamente. E nós vamos autorizar a fazer isso. É evidente que eu já autorizei 10 praças para esse ano. Nós vamos começar a primeira na Prada Chapada. Eu não tenho como parar às 10 e vir para cá. Terminando às 10, a gente vem para cá. Aí o tempo é que quem vai construir? Que eu autorizo a construção e pago a construção. Mas tem uma empresa responsável por isso. Então quero aqui agradecer. É magra a tua presença. Agradecer a todos vocês. Em especial, né? Muito obrigado pelo convite. Eu sempre disse a você. No dia que me convida, eu estou no ponto para ir em qualquer lugar. Estou no ponto para serviço. Estou no ponto para conversar. Não sintam receio de falar com o prefeito. Não tenham medo. Eu vou falar com o prefeito. Se ele vai me ouvir, uma coisa é séria. Pelo menos ouvir vocês eu vou. Posso até não ter o que vocês querem, porque eu também não tenho tudo. Eu não tenho tudo. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora, não tenham receio de falar comigo. Não tenham. Eu não sou melhor do que vocês em nada. Eu sou igualzinho a cada um de vocês. O que eu tenho mais do que vocês é o mandato de prefeito. Só existe um prefeito. Mas como ser humano, talvez você seja até melhor do que eu. Então, assim, que a gente sente, que a gente escuta, que a gente propicie e que a gente trabalhe com a comunidade. Só me peço a Deus que abençoe a cada um de vocês. Pra que a gente possa cada vez estar mais juntos. Hoje a gente vê aqui a prova aqui. Se a Chiquita, Dona Lidalva, o Zé, são presidentes de associações. E aqui entendem que todos têm que estar juntos buscando o mesmo objetivo. E ninguém aqui pede nada individual. Dona Lidalva nunca me procurou pedindo algo pra ela. Ela pede algo pra comunidade. Seu Chiquita da mesma forma, seu Zé da mesma forma. Quando me procura, é só pra pedir pra comunidade. E os três pedem a mesma coisa. É pra melhorar a água, é pra melhorar a água. É pra bem-estar. Mas todo mundo pede o mesmo objetivo. É por isso que a gente chama a palavra. União. Quanto mais unido tivermos, mais forte teremos. E eu tô colocando aqui a Prefeitura Municipal de Caxias a discussão de vocês. E procurem saber, através da Câmara de Vereadores, como farão. Com o auxílio de vocês estudarem nas faculdades, a partir do próximo ano. Porque a Prefeitura, isso, vai ficar marcada a história desse Brasil. Uma cidade do interior do estado do Maranhão. Apresentando um projeto de lei que irá beneficiar a todos. Da zona urbana e da zona rural. Agora os filhos de vocês vão ter a mesma condição que um filho de um rico tem. A única diferença é que do rico a Prefeitura não paga. Porque não pode pagar. Agora do pobre a Prefeitura vai pagar. E os filhos de vocês hoje podem dizer. Meu filho tinha o sonho de ser médico. Agora, igual eu tomar, vão ser médico que a Prefeitura vai pagar. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado e meu bom dia.